Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui trazendo pra vocês mais um novo vídeo no canal onde estamos pra falar pra vocês sobre as novidades do mapa extinção galera. Sim, um dos mapas que estão basicamente no meu conceito aí, depois do Ragnarok, um dos melhores mapas que foi lançado. Teve o Aberration que foi um mapa razoável, teve o mapa do deserto, né? Escocciar de arte, né? Que eu não sei falar inglês, mas também que foi razoável. Mas o Extinção tá top, mano! Ele tem uma mistura do Ragnarok junto com Aberração, junto com alguns outros mapas aí que tá, ó, daqui mano! Então já sabe né? Mete o dedo no like, apoia a série, bora pro vídeo! E hoje, o vídeo aí pra vocês é para ensiná-los a como utilizar essa arma vermelha. Não, tô brincando. É como fazer esse sistema de empalhar os bichos. Você sabe que existe o sistema na vida real, que todos os colecionadores de arte, né? Eles têm um sistema de empalhar os bichos que ele mata. Como seria isso, metralha? O cara vai e faz como? Como que o cara trabalha, tá? Eu vou falar que isso daqui seria mais uma... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui seria mais uma talhadeira. Mas aquela talhadeira, pra você tá esculpindo outros tipos de arte, né? Esculpindo uma arte, uma pedra mais... Vamos dizer assim, fazer um trabalho mais refinado, né? Não seria uma talhadeira comum. Como é chamada de Taxiderm Doll. Que no caso, ferramenta taxiderm aí, de tá fazendo esse sistema de escultura aqui de dinos. E para tá utilizando, a gente vai tá utilizando esse Taxiderm Base. Que no caso, seria um sistema como se fosse uma fundação. Mas se vocês olharem bem, ela tem uma semelhança bem diferente. Uma semelhança não, ela tem uma particularidade bem diferente. Uma semelhança com aqueles sistemas que a gente vai no museu. Quem já foi no museu e viu, tipo, um dinossauro, ele sempre fica em cima de alguma base. Seria isso, tá? Isso daí é muito interessante. Porque o ar que ele tá proporcionando, nós jogadores, a tá exibindo os nossos troféus. Como seria isso? Metralha, eu matei o boss. Dá pra mim tá colocando aqui? Sim, vai dar. Eu só não vou conseguir respawnar ele aqui, porque dá uma bugada legal. Então, eu não consigo respawnar nenhum boss aqui. Dá pra tá colocando tudo quanto é tipo de bicho. Até os eletrônicos, né? Que são, tipo, um sistema de organismo vivo com um exoesqueleto. Algum sistema assim, que são esses bichos aqui, tá? E como funciona? Você vai utilizar uma arma pra tá matando o bicho. Ou também, vou ensinar algo também bem interessante. Vou colocar aqui um force teme. Force teme, tá? Teme, não é tene, é teme. Só pra deixar salvo o sistema. O que que eu vou fazer? Eu vou dar force teme nesse amigo nosso aqui, ó. Pronto. Ele já é nosso. Tá, ele é nosso. Como que eu vou arrancar a taxiderm dele? Como que eu vou arrancar o sistema aí do couro dele pra mim tá conseguindo? É só o bater. Bater? Não deu certo. Não deu certo. Ah, meu Deus do céu. É só pra ajudar, né, metralha? Mas tudo bem. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui se tem a Harvest Sectings. Que no caso seria alguma coisa. Bicho domado, galera. A gente consegue fazer. Só que eu não sei se tá habilitado aqui no PC, tá ligado? Ah, tá. Não tá habilitado. Ele tem uma opçãozinha que eu consigo arrancar a taxiderm dele. Mas, já que ele não vem por bem, vai ir por mal. Então, tchau, mano. Você matou o bicho. Você vem e dá uma pancadinha nele. Estegossauro 67 Taxiderm. Que no caso seria o sistema pra você tá colocando ele como, vamos dizer assim, como empalhado aqui. Aí você vem aqui nessa estrutura, que é bem simples de tá fazendo. Vou até tá mostrando pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a estrutura? Aqui, ó. Essa estrutura vai Stone, Teth e Wood. Ela é a estrutura pequena. E entre outras. E aqui, pra tá fazendo a taxidermetow, que no caso seria a talhadeira, né? Flint, Stone e Wood. Então, você vai vir aqui. Colocar aqui, ó. Opa. Opa. E vem aqui, ó. Tá vendo o couro dele aqui, ó? Tem até o desenho do bicho. Você vem e coloca aqui. Pronto. Colocou aqui, ele vai aparecer como seu troféu, basicamente, tá? Então, basicamente, o vídeo é esse. Isso daqui seria mais um sistema de estrutura pra tá exibindo seus dinos. Mostrar pros seus amigos. E mostrar o quanto você é bom, o quanto você captura dinos. Que, no caso, a gente consegue fazer isso daí no oficial, em todos quantos tipos de servidor, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal Tio Metralha. Porque o Metralha tá trazendo conteúdo show, galera. Então, a meta é 150 likes. Tamo junto, heróis. Vou levantar a game com mais um vídeo pra vocês. E, mano, dá uma olhada nisso aqui. O jeito que fica isso daqui. Dá uma olhada aqui, mano. A gente parece até aqueles caras de museu, né, mano? Mas, olha que lindo, mano. Então, tamo junto, mas... Foi. Eu vou dar banho nele. Hã? Não, mas eu vou lá. Eu vou tomar um banho também. Eu vou tomar um banho também.